O Homem que Mordeu o Cão O Homem que Mordeu o Cão É este livro que aqui tenho na mão O Homem que Mordeu o Cão Digam lá se eu não tenho razão E aí está o Nuno Marvel com a sua voz de galã Não há melhor maneira de entrar na manhã O seu humor é corrosivo, explosivo E para arrasar a brincar arranja sempre um motivo Foi da comercial para a Best Rock FM Levou a Maria e o Pedro, Rem de la Creme E a equipa criativa num momento decisivo Decidiu fazer do livro um espetáculo ao vivo E foram de armas e bagagens para o Teatro Vilaré Com todas as vantagens para quem lê e quem não lê Convidaram pessoal da música e da comédia Um elenco bestial muito acima da média E o público ocorreu, reação em cadeia Semanas e semanas com a casa sempre cheia E agora aqui eu peço à plateia Um aplauso para o Marco, o autor da ideia É o homem que mordeu o cão Senhoras e senhores, uma emoção É o homem que mordeu o cão Narrado no palco em DVD de explodação É o homem que mordeu o cão Livro mais vendido na estação Campeão, campeão, uma superprodução É o homem que mordeu o cão Levaram-me para a estrada Vila Real de Santo António E o que lá aconteceu foi obra do demónio Lutação esgotada e um público de sonho Mas depois do espetáculo eu me bebei como drone E ao chegar ao hotel até parecia ao Jardel Ao subir do meu elevador eu estava num carrossel Perdi-me no corredor, tentei voltar à recepção Onde é que fico ao meu quarto? Cagando a confusão! Cadê o quarto? Cadê o quarto? Depois Vila da Feira e Danha Nova Aqui não houve bebedeira de caixão à cova E uns tantos marcantes de convívio salutar Em hotéis e restaurantes o melhor é nem falar E voltou-se para Lisboa de volta ao Vila Areca Um espetáculo final com um super cachê E para acabar em beleza encheu-se o tivoli E gravou-se o DVD e agora estamos aqui E é o homem que mordeu o cão No Vila Areca Tivoli no Canecão É o homem que mordeu o cão Narrado no palco e na televisão É o homem que mordeu o cão É este livro que aqui tenho na mão É o homem que mordeu o cão É uma loucura, é uma loucura, é uma loucura, é uma decisão E agora para acabar estou-me quase a ir embora Alexandre, 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 está na hora Gostei muito de estar aqui, vocês estão no meu coração Adorei fazer o homem que mordeu o cão Mas o show vai acabar, o tempo está a se esgotar O que é que se há de fazer? Estar aqui foi um prazer Cá para mim este espetáculo é uma coisa perversa E esta música é um desbloqueador de conversa 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 É o homem que mordeu o cão Senhoras e senhores Desbloqueador de conversa É o homem que mordeu o cão É uma loucura, é uma loucura, é uma loucura É uma loucura, é uma loucura Ou pelo menos uma noite de sexo descomprometido e selvagem É uma loucura, é uma loucura É uma loucura E aí